O console portátil GKD Plus Classic já está disponível no Kickstarter há alguns dias. E seu preço? A gente já vai falar sobre ele. Esse é um console portátil vertical com chip RK3566. Mas isso significa que ele tem a mesma performance de um Umbernic RG353? Absolutamente não. Apesar disso, esse é um console portátil que eu gostaria de ter pelo formato nostálgico. Eu adoro o detalhe de cartucho de Game Boy ali na parte de trás. Ele tem dois analógicos, a proporção da tela é ótima, 4x3, 640x480. Wi-Fi, Bluetooth, 8 horas de bateria, essa é uma parte boa. Ele tem todos os botões necessários e é mais um console portátil com botões de ombro e gatilho de um jeito nunca visto antes. Eles são muito criativos para desenhar botão de ombro e gatilho, impressionante. Tem duas entradas microSD e um sisteminha bem mais ou menos. O projeto de Kickstarter do GKD Plus Classic foi lançado esse mês. Em dezembro ele deve ser produzido em massa e em janeiro será enviado para todos os compradores ou apoiadores. Pelo menos é isso que eles prometem. Mas eu acho que para um console desse porte isso é totalmente possível. Afinal a Ambernick, uma marca concorrente, já lançou alguns consoles portáteis com RK3566 esse ano mesmo. E nesse caso eu vou ter que ficar do lado da Ambernick. Primeiro que o GKD Plus Classic só tem 1GB de RAM. Isso limita muito o aparelho. Segundo que o preço até a Ambernick conseguiu ganhar no custo-benefício. Para vocês terem ideia, o GKD Plus Classic foi lançado pela Bagatela de 139 dólares. E isso sendo bem justo com eles, porque o Super Early Bird que tem esse preço já esgotou. Agora só tem a opção Early Bird que está por 149 dólares. Mas o valor do frete, taxa... Eu não sei o método de envio que eles usam, mas provavelmente é DHL. Quem acompanha o canal já sabe o terror que DHL é. E caso não seja DHL, me conta aqui nos comentários qual o método de envio deles. Mas em resumo, nesse momento eu absolutamente não tenho como recomendar que vocês comprem o GKD Plus Classic. Pelo menos assim de forma geral, como eu recomendo o Ambernick ou o Retroid. Esse é um console portátil mais para colecionadores, youtubers. Se você quer se divertir, comprar algo para jogar, tem opções de muito melhor custo-benefício. Vou deixar uma lista de opções aqui na descrição. Agora, apesar do GKD Plus não me interessar, tem um novo modelo da marca GKD que vai ser lançado em breve. Ele é bem pequenininho, com uma opção de dock, que tem bateria extra e melhora o grip. Esse sim, me parece ser um console inovador, no mínimo. E eu investiria para ver de perto como que ele funciona. Esse GKD Plus Classic, sinceramente, não me parece ganhar de nada em comparação com o Ambernick RG353V. Concorda ou não? Me conta aqui nos comentários, de repente esse é um ótimo console e eu que não estou percebendo. Meu, o Retroid Pocket 3 mais o RG505 já estão para chegar, então se inscreve aqui no canal para ver as comparações. O Interfone acabou de tocar, o Cordeiro falou que chegaram algumas encomendas. Quero ver o que chegou. Se você curte o meu conteúdo, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victorie Mini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho